Você, assim como eu, sabe que o Minecraft Padrock, essa versão maravilhosa de console, de celular e de Windows 10, tem vários bugs. Alguns que são corrigidos, felizmente, e outros que não são corrigidos e também, felizmente. Eu sempre trago vários bugs e correções aqui no canal, e recentemente eu só falo de bugs ruins, aqueles bugs que atrapalham o nosso jogo. Mas hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui falando sobre vários bugs que são legais, alguns não, mas Kamojang não pretende retirar do jogo, ok? E eu fui inspirado pelo vídeo do Silent Whisper, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Vamos lá? Eu não sei se você sabe disso, mas o famoso matador de tridentes, que só funciona aqui no Minecraft Padrock, ele foi criado através de um bug, né? Porque basicamente é o seguinte, além dele não ser gasto, ou seja, o tridente que tá ali dentro não ser gasto, funciona pra sempre, ele gera dano e ainda efeito se você tiver usando uma espada com looting 3, por exemplo. E muitos de vocês podem ficar com medo de, será que algum dia a Mojang vai quebrar o matador de tridente? E a resposta é não, ok? Isso é muito legal, porque o Java tem algumas coisinhas que a gente não consegue ter aqui no Bedrock, por exemplo, aquele Sweetin Edge, que é um encantamento de ataque em área. Mas nós temos o matador de tridentes, que pra mim é muito melhor do que aquele encantamento. E uma outra coisa legal também é como esse matador aqui, ele é feito na água, quando tá chovendo, quando tá uma tempestade, e se ele tiver encantado com canalização, quando cair um raio, vai cair aqui no tridente, ok? Ou seja, se você tiver uma farm de creeper, igual essa aqui, em um mundo aberto, quando cair um raio, vai ser canalizado para o nosso tridente, que eu acabei de pegar, e os creepers vão ficar carregados. O próximo bug dessa lista, meu querido e minha querida amiga, é um bug muito bizarro e que eu já trouxe em um vídeo, tá? Se você não sabe, no Java, quando você aqui, ó, fica perto de um alçapão, abre ele e fecha ele, ele vai te deixar como se estivesse nadando em um bloco, só que sem água. É como se estivesse nadando no ar, é como se estivesse agachado, deitado, e você consegue passar por um bloco. No Minecraft Bedrock, existe uma forma de fazer isso, só que é um pouquinho diferente, e é o seguinte, ó, você tá vendo que aqui na frente não tem água, só tem ar, mas ali tem um pouquinho de água. Quando você pula na água e começa a nadar, igual a gente tá fazendo aqui agora, olha só o que vai acontecer. Eu tô aqui em um bloco, sem ar, nadando, sem ar não, né? Com ar, sem água, nadando, só que se eu sair aqui desse um bloco, eu vou perder, né? Esse efeito, lógico, assim como no Java também perde, né? Mas olha, é muito bizarro e é muito legal, principalmente pra fazer passagens secretas no seu mundo, e, pelo visto, a Mojang não vai retirar esse bug, já que é como se fosse aquela funcionalidade do Java de poder passar por um bloco através do alçapão. Quando você tá aí de costas, fica muito bizarro, olha só isso aqui. Pera aí, vamos lá, vamos lá, olha lá, ele fica meio de ladinho lá, e ele vai passando no meio, dentro dos blocos, que coisa mais bizarra, cara. O próximo bug não é um bug tão legal assim, mas, infelizmente, ele não deve ser corrigido, pelo menos não durante muito tempo. Se você, assim como eu, já entrou em Strongholds pra tentar encontrar aqueles portais do Andy, e não teve muito sucesso, ficou andando, andando, andando em círculos e não conseguiu encontrar o portal, Pois é, meu querido amigo e minha querida amiga, isso acontece, tá? De acordo com o problema no algoritmo de geração de Strongholds, é algo que não tem correções, pelo menos o que a Mojang falou, ou seja, você corre o risco de, assim como nós que acabamos de spawnar nessa aqui, ó, além de não ter caminho, ser algo extremamente pequeno, que você não vai encontrar o seu portal do Andy. O que é um pouco frustrante, já que não é uma estrutura, na maioria dos mundos, tão fácil de encontrar assim, eu sei que muitos de vocês usam Siege, que são mais fáceis, mas, é algo que a gente tem que aprender a lidar no jogo, pra gente não ficar frustrado toda vez que a gente for correr atrás de uma Stronghold. Esse próximo bug eu descobri recentemente, e é um pouco bizarro, tá? Eu não utilizei ainda em nenhuma contraption, ou seja, em nenhum tipo de construção de redstone em mim, até porque eu achei que isso seria corrigido, mas tá tanto tempo no jogo, mas tanto tempo no jogo, que existe aquela regra, né? Se o bug ficar mais de três meses dentro do jogo, vira funcionalidade. Então, provavelmente, esse bug que eu vou mostrar pra vocês aqui, não deve ser corrigido. Mas, vamos lá, é o seguinte, se você colocar qualquer bloco no chão, e colocar uma tocha em cima dele, e entregar energia pra esse bloco aqui, não vai afetar a nossa tocha, né? Olha só aqui, ó, eu tô ativando e desativando a energia nesse bloco de cá, e não tá mudando nada lá. Agora, se eu colocar essa tocha aqui, ó, ou aqui, ou aqui, já vai desativar. Agora, aqui não, nesse outro bloco do lado não, em nenhum dos lados, ó. Vou colocar aqui, 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 nada acontece, ok? Só que existe um bug no pistão, que quando você ativa uma energia num bloco que tá atrás dele, e tem uma tocha em cima, embaixo, embaixo não, mas em cima e dos lados, assim, ó, olha só o que vai acontecer, vai desativar a tocha de redstone, mesmo se ele não puder empurrar nada para frente. No caso aqui, eu coloquei uma obsidiana, ele não consegue empurrar a obsidiana. Então, aqui, ó, quando eu ativo a alavanca, essa energia aqui dá energia para o pistão, e o pistão aparentemente fica energizado e passa essa energia para a tocha de redstone. E aqui, ó, acontece da mesma forma, a única diferença é que aqui o pistão, ele ainda funciona. Então, se eu colocar um bloco ali, ó, as tochas de redstone aqui estão desativadas, e o pistão empurra esse bloco aqui para frente. Tá bom, Dilma, mas por que isso é importante para mim, cara? Porque com esse sisteminha aqui, você pode fazer ou armadilha para os seus amigos, ou qualquer outra bugiganga de redstone que você quiser, e é bem interessante, já que não funciona em nenhum outro tipo de bloco. O próximo item dessa lista, ele é muito chato e já me gerou várias chateações, principalmente quando eu estou tentando fazer alguma farm. Para você que não sabe, os funis, assim como os liberadores, eles têm uma ordem aleatória de transferência de itens. Qual vai ser, Dilma? Basicamente, se eu colocar aqui cinco itens diferentes, ele vai transferir na ordem que ele quiser. Então, eu não consigo pré-definir a ordem exata que os itens vão chegar aqui nesse baú. Aqui, no caso, eu separei alguns itens para a gente fazer esse teste e ver como que vai funcionar. Olha só, o gelo compactado, a rocha matriz, o inscreva-se rumo a sem caça, se puder ajudar eu te agradeço, e também deixa o like nesse vídeo aqui se você estiver gostando, o bloco de diamante e também o bloco de ouro. Agora, vamos vir aqui só bloquear esse funil, vamos colocar esses itens na mesma ordem aqui e vamos verificar como vai chegar aqui. Aqui, estou colando aqui para baixo a ordem certa e como vocês podem ver, essa aqui é a ordem que chegou e essa aqui é a ordem certa. Apenas o primeiro e o último bloco foram no lugar certo. Isso é muito ruim porque quando você vai fazer uma farm onde você precisa de previsibilidade, tipo, olha, eu quero passar esses itens aqui do funil, bom, pode ser que a sua farm quebre, e isso é muito ruim. E o próximo bug, ele é muito, muito, muito estranho e na minha opinião ele nem deveria estar no jogo, ele nem é tão bom assim, na verdade, que é o seguinte, olha, eu estou aqui, estou quase morrendo afogado, vou colocar esse barco, o barco vai subir, beleza, até aí normal. E quando a gente subir, olha, eu vou começar a tomar dano aqui, olha onde eu comecei a recuperar as bolhas. Está totalmente no local, no local incorreto aqui, olha. Vou entrar aqui de novo, vocês estão vendo ali aonde está gastando as bolhas, e teoricamente quando eu subo no barco e faço isso, as bolhas vão para o outro andar, o que não faz nenhum sentido, ó, 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 vamos ver aqui, está acabando o meu oxigênio, vou começar a tomar dano, vou entrar aqui, olha lá, onde está recuperando, lá em cima, não faz nenhum sentido, mas tem tanto tempo que isso está no jogo que eu realmente não acredito que a Mojang vai corrigir. E o último bug dessa lista, inclusive eu já fiz uma farm com ela, que ficou sensacional, e sempre que eu lembro eu fico animadaço aqui, é com o nosso querido amigo Stray, cadê ele? Strayzinho? Você mesmo, meu querido. Para você que não sabe, quando você aqui, ó, opa, já transformei um Charger Creeper aqui, para você que não sabe, quando você pega aqui o Stray, ó, e explode por um Charger Creeper, o que vai acontecer é dropar a cabeça do Wither, o crânio do Wither, né? O que não faz nenhuma lógica, eu sei que isso aqui é suicídio, mas vamos lá. Morri, mas olha aqui, as cabeças do Wither estão de prova, elas dropam. Isso foi um bug, mas depois acabou que virou uma funcionalidade, e eu acredito que a Mojang não vai retirar isso do jogo, sério, porque já está tanto tempo, mais tanto tempo, e a gente usa isso a tantas versões, que vai ficar aqui, as cabeças do Wither aqui já boiando, até o final dos tempos. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, dessa lista de bugs que a Mojang provavelmente nunca vai retirar do jogo. Comenta aqui embaixo se você sentiu falta de algum bug, ou algum bug específico do Bedrock, que virou uma funcionalidade, que você gostaria de compartilhar com a galera, porque depois eu posso fazer mais um vídeo, para a gente se divertir um pouco mais com esses bugs. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que se inscreva aqui no canal, para fazer parte dessa comunidade maravilhosa, de jogadores de Bedrock, os famosos Professional Bedrockers, e juntos vamos dominar o mundo. Se inscreve aí, vai, fazer parte da comunidade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, até amanhã às 11 horas, e fui! Musique nostálgica. Ah, vamos ver.